Senhor, neste momento eu estou aqui Vem me ouvir, pois tenho tanto pra contar Por toda minha vida eu te procurei E só aqui eu pude te encontrar São tantos os problemas que eu já passei Que eu nem sei por onde posso começar Perdoa pelas vezes que eu te entristeci Vem me estender a mão, vem me ajudar Eu não tenho nenhum outro em minha vida Eu não tenho mais ninguém por quem chamar E é por isso, meu Senhor, que estou aqui Vem me ouvir, me responder e me salvar Música São tantos os problemas que eu já passei Que eu nem sei por onde posso começar Eu não tenho nenhum outro em minha vida Eu não tenho mais ninguém por quem chamar E é por isso, meu Senhor, que estou aqui Vem me ouvir, me responder e me salvar Música 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 Música